Em seu livro Civilização e Seus Descontentes, Freud analisa o conflito entre desejos individuais e restrições sociais, concluindo que uma civilização impõe forças repressivas aos indivíduos, resultando em conflitos internos e infelicidade. O livro é reconhecido como uma das obras essenciais de Freud, já que explora uma importante luta entre o desejo de ser único e a pressão da sociedade. Em Civilização e Seus Descontentes, Freud amplia sua análise da religião, discute a infelicidade humana na civilização contemporânea, destaca a teoria da pulsão de morte, e explora o significado da culpa e da consciência na vida cotidiana. Segundo Freud, a religião é uma necessidade psicológica para obter conforto e proteção. Ele vê a religião como uma neurose projetada em nome de Deus. Freud identifica três fontes de desespero que tentamos controlar, nossa existência dolorosa e mortal, a crueldade do mundo natural e o sofrimento ao conviver com outros na sociedade. O próprio Freud apresenta um ponto de vista profundamente pessimista neste tratado. Ele transfere o conflito intrapsíquico, entre ego, e o id, princípio de prazer e princípio de realidade, mente inconsciente e consciente. Para saber mais, leia, gratuitamente, Civilização e Seus Descontentes, de Sigmund Freud. Legenda Adriana Zanotto